Fala galera, tudo certinho? Tô aqui com o Marcelo. Marcelo tá há quanto tempo? 30 de 2020, já tá há 4 anos agora. 4 anos de equipamento aí no UP, viajando o estado inteiro. O estado inteiro, rodando bastante, piloto automático fantástico, fantástico. Modo de direcubilidade, então, nem se fala, né? Que dá potência, tira aqueles delay do acelerador ali, fica com uma resposta do carro fantástica, fantástica. Recomendo demais, o aparelho é sensacional, nunca nenhum tipo de falha, nenhum tipo de sinal de que pudesse necessitar, tanto que eu não voltei, né? Sim, pois é. Tá, então, vamos contar pro pessoal por que que tu voltou, então, aí. Pra desinstalar desse carro e instalar em outro que eu vou fazer a troca agora. Tá, então, fica aí o depois. Ah, uma outra curiosidade, tu falou que usa sempre o modo, qual o modo de condição? Claro, modo esporte. Modo esporte, né? Modo esporte, aí às vezes eu quero um pouquinho mais pra uma ultrapassagem, alguma coisa na estrada, eu boto um super esporte. E a resposta é fantástica, fantástica, fantástica. E aí, aquilo que eu falei pra vocês, em up, na Volkswagen, em geral, às vezes o modo esporte fica até mais econômico do que o original, né? Cara, sem dúvida, eu não notei nenhuma diferença em relação a aumentar consumo, tá? Sim. Então, ou seja, não fiz, pra ser sincero, uma comparação direta pra saber se, né, se tanto detalhe, se eu tinha uma melhora em relação à economia, tá? Mas se manteve, o Apple é um carro super econômico, se manteve numa economia fantástica, fantástica. E com uma resposta sensacional, né, cara? Sensacional. Ah, que show. Então é isso aí, Marcelo. Até o próximo carro agora, então, né? Até o próximo e recomendo, viu? Fica a dica aí, instala com a rapaziada aí, galera, gente fina pra caramba e o aparelho sensacional, entrega tudo o que promete. Ah, show de bola. Valeu, Marcelo. Até a próxima, pessoal. É.